Lagoa TV Quando eu viver eu não posso perder, é o sotaque de tchê e o jeitão de gaúcho. Hoje eu vou conversar então com o Betinho que vai começar então sexta-feira o tão esperado cidadino daqui de Itapes. Betinho, como é que está a organização, como é que estão as equipes, está tudo finalizado, está tudo preparado agora para sexta-feira, dá esse início aí cidadino daqui de Itapes? Tudo pronto, tudo organizado para a abertura do tão tradicional cidadino regional de futsal da nossa cidade aqui, da nossa região. Nessa sexta-feira inicia então a gente convida toda a população para se fazer presente na abertura do campeonato, que tem início às 20 horas nessa sexta-feira e vai até o dia 2 de novembro, durando três meses o nosso campeonato. Quantas equipes então se confirmaram para agora, para sexta-feira? Nessa sexta-feira jogam oito equipes, mas o nosso campeonato vai ter um total de dez equipes participando. Então a gente vai ter 14 rodadas, 12 rodadas de primeira fase, uma rodada com semifinal e uma rodada com as grandes finais. Agora nessa sexta-feira a gente já tem a escala aqui dos times que irão jogar. Quais são os times aí? A rodada de abertura então nessa sexta-feira, a partir das oito da noite, tem o atual campeão, Arroyo Codebal, contra a equipe do Lazio. O segundo jogo tem Maciel e Norçu. O terceiro jogo, MBL e Santos. E o jogo que fecha à noite, Loris, Teté e Guimarães. As outras duas equipes, que é o bonde da tia Renata, que é a equipe do Independente, estreia contra a equipe do Palmeiras na segunda rodada que vai acontecer no dia 10 de agosto. Um detalhe aí para as equipes que é importante, que a gente deu logo no início, que a gente começou as reportagens sobre aqui do Cidadino, que irão ser em dois dias, na sexta-feira e no domingo. Vai se manter? Como é que vai ser daqui para diante? Devido a não fechar o número total de equipes que a gente gostaria, então a gente vai estar realizando o nosso Cidadino conforme sempre foi, somente nas sextas-feiras. Então a rodada vai ser sempre na sexta-feira, com início às oito da noite e término em torno da meia-noite. Porque a gente teve apenas dez equipes participando. Então se a gente fizesse sexta e domingo, o campeonato seria muito curto. Então a gente vai estar iniciando agora, nessa sexta-feira, o nosso Cidadino nas sextas-feiras, as rodadas. E a partir do início de outubro, a gente vai estar começando a nossa Copa Rosão um pouquinho mais cedo. E aí a Copa Rosão vai ser tradicionalmente somente aos domingos, as rodadas. Então a partir de outubro a gente deve ter Cidadino sexta e Copa Rosão ao domingo, até ali o dia 2 de novembro. Inicialmente, logo quando surgiu o campeonato, as pessoas, as famílias sempre vêm prestigiarem, sempre prestigiaram aqui os jogos. Vai se manter aquele chimarrãozinho, vai poder trazer? O que pode e o que não pode trazer para curtir esse evento? Assim, Ronaldo, a entrada, como sempre, gratuita no nosso Cidadino. O Ginásio do Arrozão não tem problema com essa questão. O que a gente pede para a população é que é proibido a entrada de bebidas e lanches. Por quê? Porque a gente tem a nossa Copa e é uma forma de a gente conseguir manter o ginásio pelo restante do ano. Então a gente pede que o pessoal não force a entrada com bebida e com lanche. A única bebida que pode entrar é o tradicional chimarrão, onde a gente fornece água ali na Copa para o pessoal. Então o chimarrão é liberado. Outro tipo de bebida ou lanche a gente não tem como liberar a entrada porque a gente vende na Copa. Então o pessoal quiser comer alguma coisa ou beber alguma coisa, a gente vai estar vendendo ali pastel, enroladinho, doces, todos os tipos de bebida, desde a água até o refri, a cerveja, bem gelado no ponto. E a gente pede que o pessoal daqui a pouquinho sugira. Chega ali, bah, o pastel não está como eu gostaria, bah, a cerveja não está tão gelada. O pessoal pode opinar. A gente é aberto a opiniões, né, para tentar fazer o melhor para o nosso campeonato. Um outro detalhe, que nós estávamos conversando aqui anteriormente um pouquinho, para aquela família que perdeu lá com um incêndio, agora durante esses últimos dias aí, para que as pessoas que querem ajudar, vocês também vão estar recebendo doação aí para essas pessoas, né? O que é que elas estão precisando lá? Isso. Iniciativa de duas equipes do campeonato, né, a equipe do MBL, através da Paula, a mulher do Elias, e a equipe do bonde da tia Renata, através da Renata Lopes, sugeriram que a gente fizesse. Então a gente vai estar colocando uma caixa ali, onde a população que se faz presente, por livre e espontânea vontade, pode trazer mantimentos para doar para essa família que perdeu tudo no incêndio. O que eles mais precisam no momento? Alimentos, fraldas tamanho G, que é para o menino, né, e produtos de limpeza. Então a gente pede que o pessoal que queira colaborar com essa família que perdeu tudo no incêndio, no Cidadino aqui a gente vai estar com uma caixa logo ali na entrada, para o pessoal poder doar, né? E durante o Cidadino a gente vem fazendo outras campanhas para colaborar com entidades aí, de repente com alimento, de repente com roupas, a gente vai tentando contribuir um pouquinho com a nossa sociedade. É a população participando, vindo prestigiar, e aí pode estar aí ajudando aí essas pessoas aí que perderam tudo nesses últimos dias aí. Então venha, compareça, venha prestigiar as equipes, e aí pode, traga um bom agasalho, agora tem bastante frio, traga um alimento não perecível. Isso, ajudar a população, né, o esporte movimenta muito isso e traz isso. Então convido o pessoal, né, através da organização do Arrozão, junto com a Prefeitura Municipal, né, o nosso Cidadino inicia nessa sexta-feira, 3 de agosto e vai até 2 de novembro. Os jogos iniciam sempre às 8 horas, da noite às 20 horas. A partir das 19h30, as portas de ginásio já estão abertas para receber a população. Entrada é gratuita, né? Fica o convite aí para toda a comunidade tapense e região prestigiar mais uma vez o nosso tradicional cidadino.